Normalmente é útil levar um guia da cidade que vamos visitar, mas o melhor é levar um resumo com a localização de tudo o que queremos ver. Ora, este novo site pretende facilitar-lhe a vida. Chama-se Jountful e ainda está a dar os primeiros passos. A ideia é criar os seus próprios guias e partilhá-los para sugerir ou ajudar outras pessoas a encontrar locais interessantes. Comece a criar o seu guia escrevendo o nome da cidade. A seguir, preencha os campos, o título e a descrição que ajuda a explicar o guia. Depois é só acrescentar locais que pretende visitar ou sugerir. Pesquise no campo específico e vá justificando as razões que o levam a achar que um determinado local merece atenção. Repita o processo até inserir todos os pontos de interesse. No fim, pode imprimir o roteiro para o levar no bolso. Os pontos de interesse ficam marcados no mapa e embaixo ainda tem umas linhas para escrever mais qualquer coisa. A seguir, pode partilhá-lo com os restantes utilizadores. Num mundo cheio de tecnologia, o papel ainda pode ser a solução, principalmente no estrangeiro, onde normalmente se desliga o roaming de dados devido ao preço elevado. Para mais sugestões de navegação, passem www.rtp.pt barra dicas de internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.